Micron Internet, conectado a você. O cantor Daniel foi a principal atração neste sábado, dia 15 de agosto, na cidade de Laginha, Minas Gerais, na CocaFest 2015. Realizada pela cooperativa CocaFé, que reuniu milhares de cooperados e amigos. Com a produção, coordenada pelo locutor Adelson Ribeiro, da Rádio Mania FM de Batiba, fechou a semana de bons negócios da feira com uma grande queima de fogos, que também foi dedicada aos parceiros e cooperados da família CocaFé. Vamos todos dar as mãos, de mãos dadas, unidos. Isso é muito bom para a região. Significa que os produtores estão investindo. Significa que teremos produção. Significa que nós acreditamos. E o produtor, essencialmente, é uma pessoa que tem fé. Levânio, fala para mim o que é ser um cooperado da CocaFé aqui de Laginha. É muito importante, porque a CocaFé vem para o crescimento da nossa região. E agora, depois dessa feira de negócios, a inauguração da fábrica de ração, isso vem para a melhoria da nossa região. A CocaFé, você acha que está valorizando o seu associado? Com certeza. Estou aqui com o meu amigo Edivaldo, que é lá da terra da boleta, vendo a nova do imigrante. O que você veio arrumar aqui hoje, Edivaldo? Ia ver o show do Daniel aí, cara bacana, show mau. E você veio mais porque a festa também é famosa, né? Com certeza. E Laginha é um lugar bacana pra caramba. É sempre assim, lotado essa festa aqui? Sempre. Festa de Laginha é a melhor que tem. E a do CocaFé, então, a gente sempre está vindo, sempre, todo ano que acontece. Que é muito bom e tem a segurança, tem as comidas, as bebidas, tudo não é boa, tudo muito bom. E acompanhado é melhor ainda pra curtir o show do Daniel. Só faltou os filhos, se pudessem ter trazido, eu ia trazer também, né? Mas a viagem é meia longa, então vamos ficar só nessa mesmo. Mesmo assim, tem muita criança que vem acompanhar os familiares hoje aqui na festa da CocaFé, que é uma festa pra todas as idades. E a família CocaFé curtindo a festa depois do encerramento de três dias da Feira de Águas Negócios da CocaFé. Sejam bem-vindos. Além de ser um grande dia pra CocaFé festejar e encerrar essa Feira de Águas Negócios, é dia de muito amor com o Daniel, né? Claro, com certeza. Pra quem tá apaixonado é um prato cheio. Bom demais. TV Mídia Regional, presente na CocaFest 2015. Realização CocaFé.